E aí galerinha, então nesse vídeo vamos falar sobre como você vai conquistar aí a sua certificação em Google Analytics né Eu sou o Elis Silva, já sou especialista em Google Analytics há muito tempo, todo ano eu renovo aí a minha certificação E esse ano eu tirei a certificação nova né, que saiu recentemente aí, que é de Google Analytics 4 Nesse vídeo eu vou te passar aí 4 pontos né, que você precisa fazer para você se preparar para a sua certificação Eu anotei aqui no bloco de notas e eu vou passar para vocês um por um Beleza, o primeiro passo aqui é você conhecer a certificação né, conhecer você ali no site né Ver quais são os requisitos né, para a certificação, quais são o tipo de conteúdo que ela é pedido Quais são os principais ali, os principais cases que ela vai pedir, ferramenta, integração do Google Então você precisa primeiramente ver né, o contexto geral da certificação Para você ver o que você realmente vai estudar né, porque tem os pontos principais Para você se preparar, é o primeiro de tudo é você conhecer os requisitos da certificação, beleza? O segundo ponto é você estudar os principais quesitos da ferramenta né As principais ali características que eles vão pedir, por exemplo Como que é o traqueamento, como que é a instalação Em ferramentas que fazem integração Quais são os tipos de integração Com as outras ferramentas do Google né O tipo de traqueamento, e-commerce e tudo mais Porque com certeza vai cair muito isso aí né, o traqueamento e-commerce O terceiro ponto né, é você, é praticar né Você pode seguir ali o curso do Google né Para praticar, você pode, vou dizer um exemplo aqui Você pode contratar um serviço de hospedagem gratuito Instalar um WordPress e instalar o script lá né Para poder começar o traqueamento dos dados Ou também instalar um plugin também lá E fazer toda a configuração, o plugin vai fazer para você toda a configuração manual Né, ou também você pode também comprar um curso Que tem, que vou deixar aqui na descrição Que você estuda, se prepara para a certificação Ainda tem alguns casos né Você vai fazendo ali manualmente os casos práticos E assim, você está ali se preparando para essa certificação Porque não adianta não, você só estudar E não praticar, não fazer as configurações e tudo mais Então você tem que praticar, certo? O quarto ponto é Você se preparar de fato para a certificação né Depois que você conhecer quais são os principais requisitos Você se preparou estudando né Praticando Depois que você se preparou Você tem também que fazer os Eu vou dizer os simulados Tem muitos simulados pela internet aí Tem muitos sites que fazem esse Tem esse principal papel que é fazer os simulados né E quando você vê que você acertou O mínimo ali que é 70% da prova Acima disso Você pode se aplicar para a prova né Você aplicando para a prova Você acertando mais de A partir de 70% você já é certificado Google Analytics aí A 4 né A 4 aí que eles falam aí para você Beleza? Tem a antiga mas eu não recomendo Porque ela vai sair de linha Então você tem que se estudar para o GA4 aí Beleza? A prova de certificação é um pouquinho complexa Não é igualzinho as formas de Google ADS né Que ali tem as provas específicas né De vídeo, Photoshop Shopping e outras coisas O Google Analytics envolve muita coisa né Envolve ferramentas que auxiliam ela Que é Google Assistant Aí tem Tag Manager E integrações e tudo mais Porque é uma ferramenta bem completa Para traqueamento né Eu tipo uso ela muito em projetos E também como freelancer também Consultoria Estou muito com consultoria Nessa parte né Trabalho há muito tempo já Mais de 6 anos com isso Então Eu gosto muito dessa ferramenta E recomendo que você Tira também Porque muitas empresas me procuram né Para dar consultoria também né Sou muito requisitado no LinkedIn Porque eu deixo meu LinkedIn bem organizado Com as minhas certificações E todo conhecimento que eu tenho né Então as empresas tanto do Brasil quanto de fora Elas valorizam esse conhecimento né Que aparentemente pelas empresas assim Algumas empresas não valorizam a pessoa que é certificada né Mas as empresas de fora Praticamente as empresas de fora Valorizam mais que as empresas do Brasil né Porque lá Vou dar um exemplo para vocês aqui Prático de Portugal Portugal A população é muito velha né Muito idosa Então eles procuram jovens Que tenham esse conhecimento Essa né Esse nível de serenidade ali Tipo Sênior Pleno também Tem muitas vagas para pleno né Você também Comissão de tudo agora Você também vai chegar nesses níveis Para poder trabalhar nos e-commerce né Lojas virtuais que tem lá em Portugal Ou uma consultoria de Portugal Que atende Clientes de outros países Como também De Portugal também Então Eu recomendo muito Que você faça certificação Porque isso vai dar um upgrade aí Na sua No seu LinkedIn Se você também quiser Também mudar de área Para ser um analista de Um analista web aí Então um analista de Um data Data web Vai ser muito bem proveitoso Essa parte Porque tem Muitas empresas que estão procurando Pessoas que saibam Saibam fazer Essa Esse Esse traqueamento aí De informações Beleza Então Eu te vejo no próximo vídeo Aqui no canal Se você quer saber mais Sobre Google Analytics Eu vou começar a trazer Alguns conteúdos mais Mais Vou dizer Mais teóricos Também Também técnicos Aqui no canal Porque é uma área Que eu domino bastante Então é isso E também Vou deixar também Aqui embaixo um link Se você quiser se aprofundar Em Google Analytics Beleza Então fica com Deus E Até o próximo vídeo aí galera Fui Vivai 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 Obrigado.